Fala gente boa, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. E hoje nós vamos gravar aqui, eu nunca, tenho a participação da minha irmã ali que é a nossa assistente hoje. E se você já gostar do vídeo, deixa aquele like aí pra nós, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E é isso aí. E lá vamos nós. Bom, vamos lá, primeira pergunta. É super fácil. Quem já brigou em público na rua? Eu não, eu nunca briguei não. Nem eu, eu nem gosto disso. Tu tem certeza? Deixa eu ver essa lua. Tá mentindo, bota outro aí. Não, nunca briguei não. Já? Já. Onde, para a outra? Quem já caiu na rua e passou vergonha? Eu já. Era a fraca das pernas, pra alguém murchar. Aonde foi que tu caiu mesmo? Em todo lugar na rua. Uma vez tu caiu. Uma vez ela caiu, não sei aonde foi. Eu caí bem aqui em cima, com uma rajosiana. Meu pé trouxeu. Não, mas tem uma vez tu caiu. Lá da pertinha. Ficou com vergonha. Não sei onde foi. Mas tu já caiu do outro canto, sininho aqui. Lá da pertinha. Lá da pertinho. Onde é que eu tava brincadeira, tá rio. Fundou o salto. Pobre querendo ser chique. Aqui é a quantidade de salto, não tem perda. Não sei se é doido. Bora lá. Essa é bem pessoal. Fiquei com pessoas do mesmo sexo. Eu nunca. Exato. Já, quem foi? Muito bom. Não já passou. Cabejei já. Um selinho, gente. Só um selinho. Nada mais. Mais já. É? E é? Não tenho nada contra. Pois é, eu, graças a Deus, nunca aconteceu isso. Já chamou o nome da ex durante o sexo? Eu não. Tenho certeza. Ela se não tem o sonho. Ela se não tem o sonho aí. Tu me chama não. Para aí. Porque eu não. Nunca aconteceu isso comigo. Quem já fez xixi nas calçadas? Isso aí eu já fiz demais. Isso aí eu já fiz demais. Já fiz muito, gente. A hora a gente está andando na rua aí. E o cara está meio apertado. O cara tem que caçar um canto, né? O jeito é para a gente entrar no poste aí. Fazer nas calçadas. Quem já fez amor em público? Eu já. Também já. Foi mas meu marido mesmo. Foi no campo, foi na quadra, em todo lugar público, no rachachuchuquenho. Eu não me lembro, não. Mas já. Aí eu fui. E o resto. Não sei eu que fui, não. Quem já teve dúvida de sua sexualidade? Deixa eu ver aqui. Eu nunca tive, não. Gostou? Eu acho. Eu já, gente. Porque eu já vou com o segundo marido dessa aqui. Se não prestar, eu vou caçar uma mulher para a recifesta. Já vai com ele. Eu tô nem aí. Eu posso casar com você e mulher. Mas eu não mudo, não. Pois é. Meu próximo casamento é uma mulher. Eu nunca mudo. Eu vou ser homem. O pai mesmo. Ó, tu tá vendo, né? Vamos segurar ela para ela não ser a ovelha negra da família. Eu já tenho. Não, ótimo. Já tenho, já. Não é a primeira, não. Abrochou na hora, H? Eu nunca. Olha, gente. Tem que falar a verdade. Isso nunca aconteceu comigo. Nunca, gente. Não, já aconteceu. Já aconteceu uma vez comigo, já. Um ano, um mês. Um ano. O quê? Foi negado a vez. Mas tu vai ser mentirosa. Tá muito é mentira. Vamos lá, para a última pergunta. Quer dizer, penúltima. Quem já ficou com duas ou mais ao mesmo tempo? Ixi, eu não. Eu nunca. Eu também não. Ó, não vale mentir. Meu amigo, uma vez, gente, comentou que tinha ficado com uma mulher, ele e um amigo. Eu? Tenho certeza. Pensa louco. A palma nunca fez isso, né, Alisson? Vamos lá. A última pergunta. Eu nunca fiz isso. Quem já ficou com duas irmãs ou dois irmãos? Essa aí. Cuida, bota lá que tu já ficou. Eu nunca fiquei com duas irmãs. Eu nunca fiquei não, Alisson. Já, já fiquei com duas irmãs. Nenhuma delas sabe. Vai saber agora. Eu já, gente. Fiquei com dois irmãos. Não sei, né? Corta! Apareceu uma bichinha dançada. Pois é, galerinha. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, aquele joinha e se inscreva no canal. E o que mais? E ative o sininho de notificações aí para você estar sempre recebendo nossos vídeos aí. E aí E aí E aí E aí E aí